A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A importância que eu dou para esse fato é o seguinte, os vereadores, os poderes legislativos dos municípios, do Estado e da União, eles têm duas grandes funções. Primeira função, eles é que aprovam leis. O executivo, o prefeito, o governador de Estado, o presidente da República, eles podem até propor uma lei. Quem aprova ela são os vereadores, são os legisladores. E TAPS é a Câmara de Vereadores. E a segunda função importantíssima deles é fiscalizar o executivo. E quem está lá no executivo, como eu tive esse período todo, tem que ter consciência disso aí. Então eu vou esperar a decisão dos vereadores. Eu conto que a Câmara de Vereadores de TAPS é uma Câmara isenta. Uma coisa é lá nas discussões, é uma questão. Quando tu discute questões, às vezes tem a influência política naquilo. Agora o que eles vão fazer é uma decisão das contas de um ano do município de TAPS. Politicamente falando, o senhor teria a maioria hoje na Câmara de Vereadores? Olha, eu te diria o seguinte, o meu partido hoje tem três vereadores. Mas eu não administrei o município, eu não coordenei a equipe da administração de TAPS só com o meu partido. Nós tínhamos coligações e eu tenho uma boa relação com a Câmara. Mas eu acho que o que deve ser importante não é isso que tem que ser considerado. A Câmara, os vereadores devem cumprir o seu papel. Eles devem chegar lá e entender com isenção o que está certo e o que não está certo. E mesmo que isso aí seja entendido pelos vereadores como uma adição administrativa lá, que não esteja certa, eu não me preocupo com isso. Eu tenho uma consciência muito limpa, trabalhei oito anos com uma equipe muito séria. Eu trabalhei com colegas que sabiam o que podia e o que não podia fazer. E mesmo assim, tão logo eu me apropie da informação dessa questão de apontamento, eu vou estar sempre à disposição da imprensa, da Lagoa TV, para prestar qualquer esclarecimento. Quer um transporte com segurança? Venha para a Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.